Olha, os motoristas de dois acidentes graves e recentes aqui em Goiás dizem que foram ofuscados pela luz do sol. Se foram de fato, é difícil a gente saber. Mas que o sol atrapalha, atrapalha. É, exatamente, atrapalha muito, né? Às vezes pode ser só uma desculpa para fugir da responsabilidade, com certeza. Agora, reduzir a velocidade pode evitar acidentes. Sol forte e céu azul parecem um presente do mês de julho. A cidade parece muito mais bonita, mais iluminada. Mas não há virtude sem defeito. Do lado de fora, o sol queima e dentro do carro ofusca demais. E certamente atrapalha quem dirige. Não é para se apavorar. Então é para você ir tomando cuidado, olhando, sempre que a velocidade é reduzida. Nos últimos dias, pelo menos dois acidentes tiveram o sol como causa ou desculpa do motorista. Uma administradora teve as pernas prensadas quando descarregava uma caminhonete. Um outro carro bateu no dela. O condutor alegou que não viu a mulher por causa do sol. Na cena, é possível observar que o sol estava muito baixo de fato. Pode não ter sido o único motivo do acidente, mas certamente contribuiu. Na BR-060, um vereador de Rio Verde foi atropelado no acostamento da rodovia. O motorista fugiu e não prestou socorro. Quando foi encontrado, pôs a culpa no sol. Pouco provável porque o acidente foi às 11h30 da manhã. E nesse horário, o sol está a pino, quase no meio do céu. Não invade a cabine do carro, pelo menos teoricamente. Quando o sol está bem baixinho e pega o motorista de frente, incomoda demais. E um par de óculos escuros pode ajudar. Mas o melhor mesmo é reduzir a velocidade. Como a gente faz quando tem neblina, fumaça ou quando está chovendo. E não olhar para o sol, porque aí cega de vez. Mesmo você olhando para a linha do sol, você ainda vai enxergar para frente. Mas você vai enxergar mais para baixo, né? Então, se você estiver aqui, você naturalmente vai fazer isso. Se você estiver assim, você vai olhando e vai vendo e percebe se tem alguma coisa. Um carro, até uma pessoa na frente, você consegue perceber.